Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Nanatsu no Taizan Guerra MCT Sim, estamos em mais um episódio da série que vocês tanto amam, e se vocês gostam dessa série, já deixa o seu like, que se motiva a tá participando de cada vez mais guerras E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Que eu tô postando 3 vídeos por dia Enfim, galera, bom, eu vou abrir Lucky Block e eu quero conversar aqui com vocês, galera No último episódio, eu tentei dar uma surpreendida no Inê e dei uns tapinha nele e depois eu corri Aí muita gente falou, Crazy, você tava com o modo igual, blá blá blá, por que você correu, Crazy, que aquilo Galera, eu vou explicar o por que eu corri, mano, eu e o Inê são as únicas duas pessoas que tem um caos, mano Então, tipo, se eu ganhasse o caos do Inê, ou se o Inê ganhasse o meu caos, a guerra acabou, tá ligado? Acabou ali, acabou ali, porque eu não ia conseguir fazer outro caos, eu acho, talvez eu consiga fazer outro caos Mas ia ser uma certa dificuldade se alguém me atrapalhasse, e se alguém atrapalhasse o Inê, ele ia ter uma certa dificuldade pra tá fazendo caos Então, galera, o que eu pensei, mano? Eu pensei, galera, e tipo, vamos evitar esse conflito, vamos guardar e esperar a final Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar, tipo, dar uma negociada com o Inê pra gente fazer um tratado de paz até a final, galera Porque, cara, eu acho que se a gente ficasse enfrentando todos os episódios, vamos perder a graça, tá ligado? Essa é apenas a minha opinião... Nice, viu, Cap? Essa é apenas a minha opinião, galera, tipo, é só a minha opinião, então se eu tiver errado... Bom, vocês comentam aí, beleza? E também outra coisa que vocês comentaram é que tem gente deixando o baú escondido em lugar, tipo, aberto, fácil de achar E vocês comentaram que eu acho que o Crimson ou alguém deixou, tipo, um baú com cap, com modo, no chapéu de javali E o que eu vou fazer, galera? Eu vou comentar... Não, eu vou comentar não, né? Eu vou procurar. Por que eu vou procurar? Porque, cara, eu vou procurar, galera, por duas coisas, dois motivos Primeiro, o Crimson não tá no servidor E segundo, bom, eu sou o Crazy malvado, então não tenho porquê eu ficar de todos os outros Tá, vamos pegar... Mana normal? Tem mana normal? Não tem, só tem Mega Mana, beleza Então vamos lá, galera, vamos lá Vocês também comentaram bastante que pode estar usando o Spara com Aspecto de Fogo Porque o Inei tava usando, então, beleza Do PVP de hoje eu vou usar Mas eu tenho que ser ligeiro antes do PVP ficar on, galera Pra meio que chamar o Inei pra fazer esse tratado de paz, tá ligado? Mas primeiramente eu vou lá no chapéu de javali, galera Vou até jogar uma Ender Peel pra ir mais rápido Eu vou lá no chapéu de javali, rapaziada Pra ver se realmente tem esses modos, mano Porque, mano, se tiver esses modos pode ser que me ajude pra fazer o caos Aí eu não tenho nenhum Ender Chast, galera Bom, eu vou ver se eu consigo pegar um Ender Chast Eu sei que lá no meio tem Ender Chast, galera Eu vou ver se eu tiro o Ender Chast do meio E meio que levo lá pra cima e deixo lá pra cima Porque se tiver aí o PVP ficar on Eu já, tipo, meio que jogo, tá ligado? E... Ah, o Inei tá ali, ali é a base do Inei Cara, depois eu vou dar uma negociada com o Inei, mano Depois eu vou dar uma negociada geral com o Inei Beleza? Ah, mano, é sério isso? É sério isso? Beleza, mano Tá, tranquilo Tem que ter toque de seda, né, galera? Ah, suave, galera Suave, suave Tem problema não Eu acho que eu consigo fugir, galera Dependendo do tempo Eu acho que eu consigo, tipo Eu acho que o PVP não vai ficar on, na real, mano Então, tipo, não é nem questão de fugir, tá ligado? Mas, na real, não pode ter nada Às vezes o povo fala Mas aí não tem nada, né, galera? Bom, depende muito, velho Não sei, mano Não sei se alguém seria burro o suficiente Vocês comentaram que o Drank... Deixou o item, mano Mas, velho, é o Drank Eu não sei se alguém faria a mesma coisa também Boa Tô aqui no Chapéu de Javali, galera Tá Eficiência, mano É picareta de nederito, mano Eu jurava que vinha, velho Eu não sabia que quebrava Tá, vamos começar, então, a explorar todos os baús, velho Todos os baús Eu sei que aqui é cheio É rodeado de baú, mano Como eu já fiquei aqui Primeiramente, vamos ver esse baú aqui Nada Beleza Vamos ver esses baú daqui de fora Daqui de dentro, na real Nada Nada Tá Potion eu não vou usar pra nada Então deixa aí Beleza Vamos aqui Aqui tem uma salinha só de baú, galera Então eu vou abrir todos os baús Nada Nada Cara Vai ser difícil, velho Mano, é difícil realmente ter, mano Tô Tô sem esperança Sendo bem sincero Tô sem esperança, mano É bem difícil alguém deixar baú Da outra vez eu deixei aqui, meu No lugar de Dragon Ball, tá ligado? Mas como eu falei, mano É bem difícil, mano É muito difícil alguém deixar, tá ligado? Porque a galera comenta, mano A galera que aguenta, velho É, eu acho que eu não vou Calma Tá, eu acho que eu não vou encontrar não, galera É muito difícil, velho É muito, é muito difícil encontrar, mano Tipo, ninguém seria burro o suficiente de deixar, velho Ainda mais aqui tem mil salas de baú, mano Cara Na real não seria uma jogada tão burra, né, mano Mas a galera comenta, velho A galera comenta, mano Quando isso acontece Nada Vamos ver Caraca, tinha Memo Nossa, tinha Memo, tinha Memo Galera, que Mano Vou passar a mão Eu não sei quem Mano Mano, eu não sei quem foi Mano, eu não sei quem foi o Jumento Eu não sei quem foi o Jumento Minha base é pra lá, né Tá Eu não sei quem foi o Jumento Putz, meu modo Beleza Nice Eu não sei quem foi o Jumento, galera Eu não sei Mano Eu não faço ideia de quem foi o Jumento, mano Será que foi o Crimson mesmo? Vocês comentam, mano Vocês comentaram que tinha coisa no Chapada de Javali, mano Vocês comentaram no meu último vídeo E eu não Mano, eu não botei fé, velho Eu não botei nada de fé Vou usar esse daqui que tá vazio, na real Esse daqui que eu acho que dá pra usar Que eu tô usando pra Craft, né Não sei qual eu tô usando pra Craft Mas, velho Primeiramente, guarda as Cap Boa E pega esse daqui Eu não sei qual eu tô usando pros Craft Tá, não é esse Vamos ver se é esse Tá Eu não sei, mas na real eu usei, né, velho Tá, vamos deixar Mano, eu já tenho alguns modos, velho Nossa, velho Tá, eu tenho alguns modos, mano Caraca, velho Caraca, velho Mano, eu não sei quem foi o Jumento, velho De verdade, eu não sei quem foi o Jumento Mandamento da Fé Vamos deixar aqui Mandamento do Silêncio Vou chamar o Inê Galera, eu vou tentar fazer o Tratado de Paz Calma aí Calma aí Eu vou ver se o Inê quer negociar comigo, mano Mas se ele não negociar Tá bem tranquilo, mano Vamos ver esse mestre Vamos lá Tá Não tem ninguém aqui, mestre Cara, eu vou ver se eu já consigo fazer os demônios, mano Esse aqui é DNA deusa, né É bom fazer o demônio Porque o modo do demônio é mais forte, velho Então eu posso estar usando ele Fala Cara É Beleza Tá Tenho nada, não veio pra mim Mano, eu vou atrás do Inê, velho Beleza Eu vou atrás do Inê Porque é bom ir atrás do Inê, galera Gigamana, Megamana Beleza Vamos ver se eu consigo fazer algo de demônio aqui Hum Mano, eu não sei porque eu não tô conseguindo, velho Ué Cadê o normalzão? Ixi, cadê o normalzão? Tá Tá, não sei porque eu não tô indo Qual é esse? Ah, mano, é normal Beleza Spaw Vou lá falar com o Inê Cara, eu vou lá falar com o Inê Porque senão vai perder muita graça, tá ligado? Vai perder muita graça Então eu acho que esse tratado de paz vai ser legal Mano, espero que ele aceite, mano Se ele não aceitar Beleza Não posso fazer nada, mano Mas espero que ele aceite Eu acho que se ele aceitar vai ser pro bem da guerra, tá ligado? Eu acho que vai ser pro bem da guerra, mano Eu acho que o desse guerra aqui vai ser a melhor coisa Se ele aceitar, mano Se ele aceitar vai ser tipo o bem Vai ser o bem Vai ser o bem desse guerra, mano Eu vou jogar na Ender Peel já Só pra chegar mais rápido Que eu não quero perder muito tempo, mano Beleza Tá, cadê ele aqui? Bom, o Inê deve estar por aqui, velho Me respeita, moleque Tá Ele tá aqui Inê Não, é o Kratos Bom, aqui é o Spaw E o Inê não tá aqui no Spaw Bom, aqui é o Spaw E o Inê não tá no Spaw, velho Bom, vou pegar essa mana aqui Que por enquanto o Inê não chega Eu vou fazendo meu craft, velho Beleza Marca Demoníaca Marca Demoníaca nível 2 Marca Demoníaca nível 3 Beleza E pra fazer o Morrer agora Eu vou precisar da roupa do Meliodas Beleza Roupa Meliodas Mandamentos Ah Eu fiz à toa, galera Fiz à toa Tinha esquecido que é o Mandamento desabsorvido Tá, eu tô no Spaw, mano Tá, eu tô no Spaw, velho Eu tô no Spaw Eu tô no Spaw Mano, eu acho que aqui é o Spaw, né, velho Depois eu vejo do Mandamento, galera Depois eu vejo essas do Mandamento Tá Tenho que tomar cuidado Meu tempo de modo Tá, 12 minutos Eu não tenho nada de importante aqui Deixa eu ver Nada, nada de importante Beleza, mano Eu tô no Spaw Esperando ele aparecer Eu acho bem difícil ele aparecer, velho Sendo bem sincero Logo, logo ainda o PvP ficar on Então eu acho bem, bem difícil, mano Eu acho bem difícil Cara É melhor dar uma afastada Eu quero ver minhas coisas, velho Hum Tá, é o Kratos aqui Ah, não é o Kratos Eu não sei o Kratos que é comigo Ah, o Inê tá aqui, velho Bom Eu quero conversar com o Inê Vamos ver Cadê o Inê? E tu quer, mano? E aí, Inê, de boa? Cara Eu pensei em uma coisa Que eu acho que vai deixar Esse Guerra muito mais interessante Tipo Duas vezes mais interessante Ah É que tipo assim Até agora só eu e você Tenho caos Eu acho Que se a gente se enfrentar E eu tirar o seu caos Ou você tirar o meu caos Vai dar uma Tipo Vai perder um pouco a graça Então tipo Eu queria fazer E nada, pô Você tem um episódio pra fazer outro Se tu perder Ah, sim O que que eu pensei Em meio que a gente fazer um tratado Até a final E limpa os caras Pra não deixar mais ninguém fazer o caos Porque, bom Se tiver todo mundo de caos Eu acho que vai ser um trabalho Pra mim e pra você Vai ser complicado, eu acho Tá ligado? Crazy, a ideia é boa Tá ligado? Mandar bem a tru A ideia é boa mesmo Sim Mas pra ser bem sincero Eu quero enfrentar você Você quer me enfrentar? É claro Tem caos Ah, mas não seria um gostinho a mais Na final? Não, eu quero te enfrentar agora na final Sim, sim Eu também Eu quero muito te enfrentar Sendo bem sincero Só que o meu medo É a gente Irmão, você já tá Você já tá com o modo de idade aí, véi Você pode fazer um outro caos daqui a pouco, mano Não vem com essa, não Esse de idade eu consegui Derrotando os maninhos por aí Quando eu tava com os modos mais fortes Eu também, véi Eu também consigo recurso assim Então é o seguinte Se você quiser fazer pelo seu lado aí, faz Mas se eu te encontrar, eu vou pra cima Tá bom É que tipo O meu medo é deixar os caras Tá de caos também, tá ligado? Eu não tenho medo nenhum disso, mano Quanto mais caos ele tiver, mais caos eu vou ter É que tipo É que eu não quero gastar meus recursos É Qual foi? Tá com medo de tirar PVP com Com Kratos? Não, Kratos não Mas tipo Vou dar um exemplo Eu, eu vou dar um exemplo bobo Vai, eu tenho oito caps Aí eu fico enfrentando Vai, eu enfrento todo mundo E gasto minhas oito caps Aí chega depois Tá todo mundo de caos E eu gastei meus recursos Faltando tipo Um dia pra final Aí é foda, né? Entendeu? Mas essa é a graça Bom, boa sorte Ah, então tá bom Ah, se você não andar de caos por aí Eu te achar, eu vou te matar, hein? Ah, tranquilo, pô Tranquilo Não vai pegar o caos? Vou lá pegar Ué, tem um ender chest bem ali Então, só que Eu não vou pegar de costas pra você, né? A última vez que Eu fiquei de costas Você levou o meu modo Rei Demônio Supremo Ah, vai lá então Eu vou pegar o meu caos Só que no meu lugar É nóis, valeu Vai lá Bom, vou saber que ele não ia aceitar o tratado E ele Ele vai ficar me seguindo mesmo? Galera, tudo bem Eu tenho algumas coisas pra fazer outro caos? Eu tenho Eu posso estar usando? Eu posso Vai ser um pouco de burrice? Vai Mas Cara Talvez Pode ser interessante, né, velho? O que o Inê falou é Pode ser interessante, mano Mas Ô, esse bicho aqui Ele dá dinheiro, velho Isso, vem cá Deixa eu pegar minha espada de pilhagem Eu sei que você dá dinheiro Pronto É com você que eu pego meu dinheiro sempre Valeu, velho Valeu, valeu Valeu Tá Mano, pra fazer outro caos Sendo bem sincero, galera Eu não tô tão distante Por que eu não tô tão distante? Porque pra fazer o caos, galera Eu já tenho alguns modos, mano Que nem Eu já tenho esse modo Esse daqui tá fácil de fazer Esse é fácil de fazer Esse é fácil de fazer E eu já tenho esse e esse Então vai ficar faltando o Rei Vampiro Que é fácil O Rei Demônio Supremo Que é o mais difícil E o... Não, o Rei Híbrido E o Rei Demônio Supremo São os dois mais difíceis Porém, não vai ser tão difícil assim De eu conseguir, galera Porque o Rei Demônio É só eu comprar as duas roupas Porque os mandamentos Eu já tenho Então Não vai ser uma missão Tão difícil assim Sendo bem sincero De cap Eu tenho oito Eu posso estar andando com as minhas oito capes, galera É O que o Enê falou Tem total sentido, tá ligado? Tem tipo Total, total, total sentido, mano Beleza Vamos tirar aqui minha Deidade E também É bom fazer mais armadura, galera É bom fazer muita armadura, mano Eu só vou ficar aqui Com o efeito da Deidade Enquanto eu vou fazendo as armaduras Tá ligado? Mas é... Mas é bom Eu vou fazer minhas armaduras, galera Vai ser tipo Bem útil O que eu preciso? Preciso de peitoral, calça É, as coisas básicas, galera As coisas... Também não vou ficar com as capes no inventário, né? Porque vai que... Mano, na real É bom ficar com o... Com o efeito do caos, galera Eu fico com o efeito do caos Só enquanto pros crafting Isso daqui pode, tá ligado? Isso daqui pode Quando você tá craftando Pode, galera Não vem falar de regras do... Do guerra não Que eu participo do... Do guerra E tem uma lista De quando você entra pra participar De tudo que pode fazer Isso daqui pode, tá, galera? Isso daqui pode Beleza Eu já tenho uma armadura extra, então Armadura extra É Não tem muita coisa pra eu fazer, galera Sendo bem sincero Eu posso pegar o caos? Pode ser um tiro no meu pé? Pode, mas... É É a vida, né, galera? É Ah, PVPzinho já tá valendo O Khan também Foi pelo Inê Mano, a minha espada dá 14 de dano, velho Eu acho que essa é a melhor espada do Minecraft, mano Beleza Vamos tirar essa bota aqui Vamos colocar pão Só pra ficar mais tranquilo Beleza O PVP tá on fire, velho O PVP tá on fire Mano Vai ser interessante Vai ser muito interessante Só não vai ser interessante Se o Inê pegar a capa dos meninos Daqui Tá Tem vida extra Tá Deixa eu comer isso daqui Não tem regen, né? Esse moda não tem regen, então Beleza Caps É, o Inê tá pegando caps, galera Hum... O problema vai ser se ele tiver mais de 8 Esse vai ser o problema Esse vai ser o problema Se ele tiver mais de 8 caps, velho Beleza Então o Khan tinha capa Eu quero ver o Kratos Kratos Drank Esses vão ser meu foco por enquanto Pegar capa, né? Beleza O Kratos eu sei que fica pra lá É que o Khan fica aqui O Inê também Onde o Khan tá O Inê vai tá Então, bom É É, complicado Complicado Mas tá bom, galera Tá bom, mano O Inê sendo bem sincero não tá errado E eu também não tô errado Seria uma proposta boa Porém, galera Sendo bem sincero Não vai valer tanto a pena assim pra mim Beleza Falou, Trancão Beleza Peguei o modo secundário Não, o Drank não tinha nada, mano O Drank era um pobre coitado, velho Vamos ver o Kratos O Drank era um pobre coitado Coitado do Drank, velho Nossa, ele até quitou, mano Ele até quitou Ah, galera, mas Nossa Dois tapas Mano Oxi Mano Foi dois tapas, mano Foi, mano 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 Foi dois tapas, velho Eu nunca vi um Kratos Mano Oxi Então Acho que foi bug Nossa Foi muito bug Então E eu tava full armadura Eu tava full armadura Ha Mano Eu tava full armadura, galera Bom Acho que foi feito Bom Valeu, velho Valeu, mano Bom Foi bug Putz, galera Caraca Por que eu sou tão bugado, mano Caraca, velho Caraca O bom que ele Tem isso aqui Ele vai ficar com as cap, né, velho Putz Agora eu vou ter que fazer outro caos, mano Agora Essa é a hora De eu fazer outro caos, mano Deu bug, velho Caraca Mano Bom Mano Mano Eu gosto do Inet, tá ligado, mano O Inet é muito humilde, velho Tô gostando desse novo Inet Eu acho que se fosse o Inet Mafu antigo Não devolveria, não, mano O Inet Games devolveria Mas o Mafu, velho Mano Eu juro Foi desse tapa, velho Tipo Mano Que bug Que bug, velho Eu Literalmente Eu não entendi, mano Não tem isso que ele vai ficar com todas as minhas cap, velho Nossa, mano Acho que foi bug, mano Caraca, velho Mano Que bugado, mano Caraca, mano Será que ele vai devolver mesmo, velho Eu não sei Ô, valeu, mano Valeu, velho Você é louco Ai Calma, calma, calma Calma Ele pegou as cap, mano Calma Calma Ele pegou tudo Calma, calma 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 Calma, calma Estou sem comida Estou sem comida Beleza Tá, deixa eu pegar minha comida aqui Calma Calma Vamos arrumar meu inventário, né, galera Nossa, velho Agora Agora eu vou entregar o modo caos Ah, valeu Ai, F Beleza Vamos Beleza Vamos Beleza, galera Aqui eu vou perder, mano Não tem nem como, tá ligado Eu tô sem as cap Eu tô sem as cap E não tem nem como, velho A armadura também é bem pior É, ele comeu já a cap, já É, ele vai pegar as minhas cap, tá ligado Ele vai pegar as minhas cap F F crazy Ele comeu cap F crazy F crazy F crazy F crazy Ah, F Perdi as cap E lascou tudo Caraca, mano Ah, mano Caraca, velho Ah, agora eu fiquei muito triste, galera Ah, mas quer saber, mano Não tem problema não, mano Cara Vamos lá, mano Ah, velho Pô, eu tô muito triste, mano Caraca, velho Ah, mano Tô muito triste agora, galera Pô, mano Olha as coisas que acontecem comigo numa guerra, mano Ah Ah, galera Fazer o que, né, ué Tá, falta qual? Da pureza Ah, velho Acontece, né, velho Acontece Acontece Fazer o que? Acontece, mano Tá, aqui vai ter mais mandamento, velho Bom que eu farmei muito mandamento em cima dos outros, velho Vamos lá Pureza, por favor Pureza Boa Beleza Ah, velho Caraca, mano Por que acontece isso só comigo, velho? Qual tá faltando? Paciência Pureza E pacifismo Ai, velho Paciência Ah, mano Tá faltando o resto Não tem problema não, velho Caraca, mano Fiquei Mano Fiquei full triste, galera Ah, eu fiquei full triste, mano Fiquei full triste, galera Full triste, mano Ah, não tem muita coisa pra fazer, né, velho Beleza Ah, mas é isso, galera É isso, mano É isso Não tem muita coisa pra fazer, não, velho Não tem només aqui, né, velho Ah, mas é isso, galera Ah, mas é isso E aí Ah, mas é isso Amém.